Ei, paixão! A paixão veio de novo, Araraquara! De novo! Morena, eu sinto ciúme do teu perfume, do teu calor Tu és divina e graciosa, morena e cheirosa, meu grande amor Das flores da minha vida, tu fostes a preferida Eu quero viver a seu lado e ser amado por ti, querida Na luz do seu meigo olhar, eu quero sonhar, eu quero viver Sentir o seu beijo ardente nos lábios quentes a prometer Percinho do coração, apertar a sua mão E assim eu quero viver e nunca esquecer a nossa ilusão Morena Estou apaixonado Por teu encanto Eu sonho acordado Não posso viver assim, o meu tormento não tem fim Não posso viver assim, o meu tormento não tem fim Na luz do seu meigo olhar, eu quero sonhar, eu quero viver Sentir o seu beijo ardente nos lábios quentes a prometer Percinho do coração, apertar a sua mão E assim eu quero viver e nunca esquecer a nossa ilusão Morena Estou apaixonado Por seu encanto Eu sonho acordado Eu sonho acordado Obrigado